não vale, não vale ele tá atrapalhando não vale não vale iupi, vídeo novo legal aquecimento para o vídeo de hoje isso mesmo gente, nós trouxemos brincadeiras aqui você quer destruir o brinquedo ou quer fazer a brincadeira? destruir então não vai ter brincadeira não? galera, hoje nós vamos fazer uma brincadeira aqui com esse pequeno basquete que temos aqui no chão essas bolas não é pra fazer esse tipo de acolhacinha já sei pra que serve quase, quase gente, nós trouxemos uma cesta aqui cheia de coisas e eu quero ver se o Lucas vai conseguir ganhar de mim aqui ele acha que vai ganhar deixa eu pegar as bolinhas aqui no bolso ai, já vou um pouquinho porque meu pai desmontou aqui é difícil vamos lá pessoal, quem perder tem que aceitar o desafio do outro tá beleza? mas tipo, é tipo assim tipo, se aqui acabar e aqui ter todas as bolinhas aí eu ganho beleza 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 ó, é o seguinte quem acertar a cesta mais vezes ganha, cara tá vamos lá, galera vai, Lucas você primeiro vai não, brincadeira brincadeira não, 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 não pera aí, pera aí deixa eu também ai ah, você colocou a mão não, não eu pus aqui vai lá, uma do Lucas zero minha vai, Lucas isso daqui é minha? é vai lá, uma do Lucas zero minha errou não, pera não, pera foi assim que errei vai, mais um melhor de três ai, errei errei beleza nessa melhor de três o Lucas levou a primeira pode me falar qualquer desafio que eu vou aceitar pular da pia comer o feijão podre do Harry Potter cara, você falou que era pimenta na água não ah, não é o feijão podre do Harry Potter não, não eu posso escolher não, não eu vou enfiar a mão deixa eu tirar a balinha azeda não tem essa azeda aqui vamos lá galera eu vou enfiar a mão aqui e vamos ver qual feijão que eu vou pegar segura o feijão peguei, peguei o feijão verde é ruim? ele achou que eu ia pegar o feijão podre cara eu não sei se meu pai vai gostar não e aí, é bom ela é ruim é não é boa mas pelo menos não é o feijão podre não é o feijão podre nem ovo podre nem salsicha tinha que ter pego o ovo podre né Lucas vamos lá agora eu vou dar pro Lucas o desafio vamos lá galera não é ah tá melhor de três agora é, vai lá vai lá eu tô torcendo não pode ter torcedor não tá bom tá bom vai, eu sei eu primeiro galera agora eu tenho que acertar quase faz um ponto Lucas ah não brincadeira brincadeira um deles era o meu vai errou 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 de novo vai Lucas vai Lucas errou agora tem que ser até alguém fazer uma cesta né nossa errei quase errou vamos lá galera agora minha vez meu pai tá trapaceando meu Deus errou vamos lá galera agora vai dar não deu mano você tá ruim hein João não Lucas eu fui pronto bateu na beirada bateu na beirada ah não brincadeira eu vou querer esse lado e agora eu vou querer esse lado ele tá achando que é o lado vai Lucas me passa alguma coisa de novo eu quero o que você vai escolher Lucas ir na boia sem cair na piscina tipo atravessar tipo ir na boia atravessando a piscina e sair do outro lado ah não bem sério não e voltar e voltar aham sim não pode cair beleza beleza vamos lá galera e o Lucas vai jogando a bola não pode não pode não é de esse que não vale peraí nossa tá gelado demais deixa eu entrar aqui pra acostumar com a água cara não tem nada Jesus amado tá congelante olha não vale deixa eu pintar aqui tem que jogar a bola não e você tem que desviar da bola peraí Lucas você tem que ficar de lado jogando a bola de um lado pro outro ai meu Deus do céu pra que eu conhecei devagar Lucas joga a bola devagar isso é injusto é vai tem que voltar lembra beleza beleza eu vou voltar o Lucas que é doido ai Lucas o Lucas nem precisou e a gente tem que dar água não vale não vale ele tá dando palha Lucas não vale Lucas não vale Lucas não vale não vale já ganhei essa ganhei o Lucas trapaceou foi o ponto mesmo foi o ponto de salvar Lucas foi o ponto ela ainda joga eu te dava ia ia se você caísse ia ser muito engraçado ó bolinho brincadeira o Lucas quis me jogar dentro da água mas eu sou o marinheiro mais bruto que tem vamos lá galera eu vou ganhar dele você não queria ficar desse lado agora então eu fico aqui eu vou ganhar dele deixa eu te rodo eu vou ganhar essa partida dele aí não adianta chorar não tá quer dizer meu pai que está chorando ele só perde ó ah saco não jurava o que é isso véi vai cá errou fez é tudo bom ai o que é isso véi vai Lucas vai ficar pro outro lado olha na beirada na beirada já ia falar na trave né nascer se ele não acerta já era já era hein Lucas perdeu 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 ó gente vem cá vem cá vem cá eu quero que ele ele trouxe isso aqui pra mim cara isso é a soda mais azeda do planeta gente o vídeo vai acabar não 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 se inscreve no canal não você esqueceu que nós falamos que eu entrei nessa piscina gelada agora vem cá sério joão vem cá a bala mais ácida vamos ver a cara dele a bala deixa eu colocar deixa assim deixa assim deixa assim coloca na boca vamos ver eu quero ver a coloca na boca vai Lucas eu quero ver a careta coloca na boca não colocou tá aqui dentro eu coloco na sua boca coloca na boquinha de neném isso vem cá vem cá pro lado da câmera vai vai chupa ela chupa ela qual a sensação tá ácido Lucas vem cá gente ela é ácida ela é ácida mesmo eu vou vencer mais uma e ele vai se sentir o cara mais ruim do mundo ó o Lucas venceu duas e você só uma mas eu vou vencer agora vamos vencer agora vamos lá vamos lá se eu vencer isso foi uma visão eu já tenho uma eu já tenho uma ideia pra ele e o que você vai deixar ele vencer Lucas? se eu vencer essa ele vai se arrepender eu não vou deixar ele vai se arrepender brincadeira brincadeira pode ir? vai vai errou errou vai Lucas empate 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 é eu que vou falar o desafio não é eu não é o Lucas você vai inventar coisas difíceis não 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 vai qual o desafio? você jogar as bolinhas na piscina e pegar todo essa ideia era minha essa ideia era minha eu ia falar isso parabéns ele errou ele errou ele errou não não joga vai jogando tem tempo 30 segundos não tem que pegar tudo vem cá a bolinha oi João olha não era de você ir mergulhando eu falei mergulhando João olha não ai meu Deus o Lucas você tampa aí o meu desafio é ai meu Deus cheirada no mundo vem cá a bolinha deixa eu pegar tudo vai falar vai vai fechar nada demais tem gelada tem gelada eu vou passar eu vou passar um por um para que ele vai peguei peguei todas cumpriu o desafio não ah tem gelado eu consegui conseguiu 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 beleza melhor ai caralho tem gelado demais tá até doendo os nervos errou ai não Lucas ai não errou deixa o mestre mostrar errou cadê o mestre que eu não vi por que vai Lucas vai Lucas uuuh uuuuuh 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 ah empatou agora se alguém acertar essa leva toma uuuuuh toma meu pai tem mais uma assim ah acertei empate empate agora tem até desempatar vamos lá mais uma pra desempatar nossa essa tá difícil tá nossa já errou já errou já errou ai não errou vai Lucas vai calma isso calma isso uuuuuh 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 vai descer o escorregador dentro da piscina ah não velho vai é sério sério eu vou aceitar novamente descer no tobogã não é tão ruim mas também não é tão bom ainda mais na água gelada se tivesse um verãozão eu ia descer com prazer isso mas tá bom vamos lá vai lá João uuuuuh 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 eu vou gastar me caindo da água uuuuuh pessoal então é isso aí quem venceu o elen o lucas o lucas venceu venceu mas eu vencei os desafios não você fez o desafio mas quem venceu a brincadeira foi o lucas tá tá difícil aí lucas uuuuuh uuuuh galera então esse dia eu vou voltar da próxima eu vou fazer as brincadeiras você vai saber elen e nem o lucas uuuuuh 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 tchau gente até a próxima tchau